Você não sabe o que fazer com o seu filho prodígio dentro de casa nesse período de quarentena? O seu filho gênio, que tem altas habilidades, superdotação, está totalmente inquieto, agitado nessa quarentena dentro da sua casa? Fica comigo que nesse vídeo eu vou estar dando dicas valiosíssimas de como você pode estar trabalhando, estimulando o conhecimento e aprendizagem do seu filho gênio, do seu filho prodígio, durante essa quarentena. Olá, meu nome é Eduardo, sou profissional especializado em Educação Especial Inclusiva. Antes de começar esse vídeo, peço a gentileza para você deixar seu like, me ajudar a compartilhar nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve nesse canal. Quem são as pessoas com altas habilidades e superdotação? Estima-se que, em uma amostragem populacional, por exemplo, em uma escola, de 3% a 5% dessas pessoas, elas possuem altas habilidades e superdotação. O que é isso? São as pessoas que têm o QI acima da média, o coeficiente em inteligência acima da média. Em outras palavras, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, de cognição, ela é medida em números. Então, o QI, coeficiente em inteligência, ele mede essa inteligência em números de cada um de nós. A média gira em torno de 110 pontos. Pessoas que têm um QI acima de 130 são consideradas pessoas com altas habilidades, com superdotação, conhecidos muitas vezes como gênios. Como nós já vimos, nós conhecemos vários gênios ao longo da história, na música, nas artes, Beethoven, Mozart. Nós temos uma infinidade de exemplos de gênios ao longo da história que deixaram um legado importantíssimo para a história da humanidade. E nós sabemos que nas escolas, qualquer grupo populacional, vou falar um pouquinho mais das escolas que é mais fácil da gente entender, a gente sabe que nas escolas tem distribuído em uma classe, em outra classe, alunos, pessoas com altas habilidades de superdotação. O problema é que muitas vezes no Brasil é difícil de localizar e identificar essas pessoas, e quando se consegue identificar, localizar essas pessoas, esses alunos, não tem um programa para estar desenvolvendo, aprimorando a inteligência dessas pessoas. Essas pessoas que têm uma inteligência acima da média, são pessoas super inteligentes. Existem dois tipos ou dois grupos de superdotação, de altas habilidades. Um é do tipo acadêmico, quem é a pessoa com superdotação do tipo acadêmico? É aquela pessoa, na escola, como a gente citou agora há pouco, é aquela pessoa que tira nota alta em tudo, principalmente na área que ela gosta, que ela se dedica, que ela tem mais prazer em estar estudando matemática, muitas vezes é geografia, ciências, biologia. Porque nessas matérias é a pessoa que está sempre tirando notas altíssimas, ela é perfeita naquela área do conhecimento, quase sempre em todas as áreas ela tira notas altíssimas. Esse é o tipo acadêmico, muitas vezes conhecido até como nerd, está sempre tirando notas altas, para ele não tem prova difícil, não tem matéria difícil, tira tudo de letra, todas as matérias leva com muita facilidade, leva com muita tranquilidade, aprende muito fácil, muito rápido, faz todas as atividades primeiro que todo mundo, acaba primeiro que todo mundo, quando vem as provas assim, sempre a nota 10. Então esse é a pessoa com altas habilidades, com superdotação do tipo acadêmico. E tem o do tipo produtivo criativo. Quem é o aluno com superdotação do tipo produtivo criativo? É o gênio na área de artes, na área de música, em outras áreas como, por exemplo, esportes, então nessas áreas é o do tipo produtivo criativo. E o que você vai estar identificando nessas pessoas com altas habilidades de produtação do tipo produtivo criativo? Uma forte capacidade de liderança, essas pessoas são líderes naturais, essas pessoas muitas vezes têm um comportamento hiperativo, elas não aceitam qualquer produto, qualquer conhecimento, qualquer aula, muitas vezes elas têm um comportamento de indisciplina mesmo, indisciplina porque aquela aula não atende às necessidades dela e acaba gerando muitas vezes um comportamento de indisciplina. E são pessoas geniais na área de artes, por exemplo, pintura, pintam muito bem, música, né? Desde pequeno já tem um grande domínio com música, com instrumentos musicais, piano, guitarra, violão, esportes, futebol, né? Nós aqui no Brasil temos gênios, né? Na área de futebol, Pelé e tantos outros aí são pessoas geniais aí no futebol que deixaram um grande legado, deixaram, deixam um grande legado para nós aí na área de esportes. Então, os superdotados, as pessoas com altas habilidades do tipo produtivo e criativo é que vão ter grande desenvoltura nessas áreas. Então agora eu vou estar dando duas dicas essenciais, valiosíssimas para você que mora com pessoas com altas habilidades de superdotação, com pessoas geniais, nesse momento de quarentena, que é um momento difícil para todos nós, eu tenho certeza que esse gênio que mora aí com você está inquieto, está irritado, está muito indisciplinado, quer um comportamento natural. São pessoas que, por terem o QI acima da média, elas precisam ser estimuladas, incentivadas e desafiadas o tempo inteiro. Então pensando nisso, a primeira dica é o quê? Rotina. Tem que ter uma rotina. Eu fiz um vídeo outro dia falando da importância da rotina, vou estar deixando o card aqui em cima para vocês verem esse vídeo. Então tenha uma rotina com o seu gênio que mora aí com você. Essa rotina tem que estar sendo seguida, cumprida diariamente. Assista o vídeo aqui para você entender melhor o que eu proponho de rotina. Segunda dica. Faça da sua casa uma empresa. Isso mesmo. Como eu disse agora há pouco, as pessoas superdotadas precisam ser incentivadas, desafiadas, estimuladas o tempo inteiro, senão elas ficam inquietas, indisciplinadas, são imperativas por excelência. Então você precisa estar desafiando, estimulando o tempo inteiro com desafios. Faça da sua casa uma empresa. Aliás, todos nós devemos administrar as nossas casas como se fosse uma empresa. As receitas que entram, os nossos lucros, os nossos gastos. Passa essa função para o gênio que mora aí com você. Passa essa função de administrar a casa para ele. No sentido de ele controlar todas as receitas, todas as saídas, tudo que entra, tudo que sai, todos os gastos, todos os gastos que precisam ser reparados, que precisam ser repostos, que precisam ser comprados. Nós temos problemas aqui de queda de receitas, de falta de dinheiro. Como é que nós podemos resolver isso? Como é que nós podemos enfrentar isso? Está faltando roupa, vestuário, está faltando alimento. Como é que a gente pode resolver isso? Um ou dois, três membros da sua casa, infelizmente, ficou desempregado. Como é que a gente pode enfrentar isso? Então, passa essa função, essa missão, para o gênio que mora aí com você. Deixa ele administrar a casa. Passa essa missão, essa função, valiosíssima para ele. Ele vai se sentir incentivado, estimulado e desafiado. Ok? Gostou desse vídeo? Novamente, peço aí o seu like, ativo o sininho para você receber as notificações. Até a próxima!